Olá minhas maravilhosas e meus maravilhosos, tudo bem com vocês? Meus amores, meus amores, continuando a saga de resenhas aqui nesse canal Como eu já falei pra vocês, se você gosta de vídeos de resenha de base, pó, corretivo, produto pra sobrancelha Enfim, já se inscreve aqui no canal, deixa seu like pra que você possa receber todo o conteúdo aqui do canal em primeira mão Vai ter várias resenhas aqui no canal, além dos clássicos tutoriais de maquiagem, né minha querida? E hoje, meus amores, vai ser um produto que vocês me perguntam muito Eu até acredito que seja a dificuldade de muitas de vocês, é a mesma dificuldade da minha Que é encontrar um produto legal, né, pra poder fazer a correção de sobrancelha A gente sabe que pra pele negra retinta, né, tem essa dificuldade da gente encontrar um produto que seja ok, ideal E que funcione pra fazer a nossa correção de sobrancelha E hoje eu vou resenhar pra vocês, meus amores, a pasta de sobrancelha, né, da Mari Maria A cor que eu estou usando é a cor Brow E eu vou resenhar esse produto pra vocês, contar os pontos positivos, pontos negativos Contar o que eu achei do produto e dizer se vale a pena ou não Então se você já quer saber, minha amiga, o que eu achei desse produto Se funcionou ou não na minha tonalidade de pele, é só continuar assistindo esse vídeo Bom, meus amores, antes de começar, né, já fazendo a resenha aqui pra vocês Eu preciso falar pra vocês uma mega novidade que tá rolando no site da TB Make Eu vou deixar o link do site aqui abaixo pra vocês Lá, gente, vocês encontram vários produtos, né, de diversas blogueiras Como Bruna Tavares, Mari Maria E esse produtinho aqui, essa pastinha de sobrancelha aqui, você encontra no site da TB Make E agora a notícia boa, que pra seguidores aqui do canal, seguidores lá do nosso Instagram Nós temos agora 10% de desconto nas compras feitas no site da TB Make O nosso cupom de desconto é FRAN10 Vou deixar passando aqui na tela, todo com letra maiúscula e o 10 juntinho do FRAN, tá, meus amores? Vocês vão ter 10% de desconto na compra de vocês E se por um acaso já tiver algum produtinho em promoção Ou se tiver rolando frete grátis Além desse bônus todo, com os 10% de desconto que nós disponibilizamos pra vocês Ainda vai ter mais desconto ainda na sua compra Então, se você já quer comprar esse produtinho Corre lá no site da TB Make Use o nosso cupom de desconto FRAN10 Pra você ganhar aquele descontinho especial na sua compra E não só, gente, nesse produtinho aqui Mas nos outros produtos que tem no site Você tem 10% de desconto na compra, tá, ok? Bom, gente, eu vou começar falando um pouquinho pra vocês sobre esse produto Eu vou dar um zoom aqui pra mostrar melhor pra vocês a pastinha Bom, meus amores, a pastinha vem, né, nesse frasco redondinho aqui Eu achei bem bonitinha essa tampa rosé Acho que tá super em alta, né, a cor rosé Então eu achei bem bonita essa tampa Aqui, ó, você tem o logo dos produtos da Mari Maria Logo aqui em cima Na lateral, como eu mostrei pra vocês, tem o nome Mari Maria Aqui atrás, ó, você tem a etiqueta Com o lote, validade e cor do produto Eu amo quando o produto tem esse frasco transparente Que você consegue ver a cor do produto E tem o nome do produto Ou gravado, né, como o nome da marca Ou até mesmo com essa etiqueta eu já acho que funciona Porque às vezes você compra o produto E joga a caixa fora, como eu, por exemplo Que sempre jogo as caixinhas de produtos fora E fico querendo saber o nome e às vezes eu não me lembro A caixinha é assim, ó, de rosca Você tira ela e ela tá aqui dentro, ó Esse frasco, gente, contém 4 gramas E você deve estar estranhando Porque que a minha pastinha tá assim, ó, tá vendo? Bem redondinha, altinha aqui Eu vou tirar o zoom e vou explicar pra vocês qual foi o do rolê A minha pastinha, gente, ela não veio assim, tá? Ela veio normal com a parte retinha, lisinha aqui Porém, a minha pastinha estava muito, 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 muito dura Muito ressecada Eu não sei se esse lance dela tá super dura, super ressecada É uma característica do produto mesmo Ou se é do lote que veio o meu produto E eu sou super chata, gente, com produto Eu sempre uso, faço questão de apertar bem Pra evitar entrar tanto com pastinhas, lencinhos demaquilantes Eu sempre fecho direitinho pra poder preservar melhor o produto E a minha já chegou muito, muito, muito ressecada E o que que aconteceu, gente? Eu passava o pincel pra poder pegar o produto E simplesmente não vinha produto porque tava muito seco Nisso, o que que aconteceu? Ela soltou a pasta, gente Soltou toda a bolinha da pasta Soltou e veio na minha mão inteira Aí o que que eu fiz? Coloquei aqui dentro de novo E continuou soltando Então o que que eu fiz? Coloquei de cabeça pra baixo e agora parou de soltar Em relação à textura dela Que tava muito, muito, muito seca O que 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 eu fiz? Eu pinguei uma gostinha de diluidor Você pode usar o que você tiver aí Eu usei o diluidor da Dalla Eu pinguei quatro gotinhas do diluidor da Dalla aqui dentro E agora tá, ó, super tranquilo Pra poder, ó, pegar o produto Tá vendo, ó? Eu passo o pincel, ó Já vem produto no pincel, ó Tá vendo? Já dá pra vocês verem aí Então, em questão de... O produto tá muito seco, muito ressecado A minha eu tive que fazer isso Tô pegando aqui, gente, um lencinho, ó Só pra poder limpar aqui E não sair sujando tudo, tá? Vou passar o lencinho aqui Só pra limpar aqui Então, fica a dica aí pra você Se você, por um acaso, comprou o produto E tá nessa agora Francine, comprei o produto Agora eu vou ter que jogar fora Porque ele não funciona Não, amiga Você não precisa jogar fora Bota umas gotinhas de diluidor Que vai funcionar super Agora, meus amores Eu vou fazer a aplicação pra vocês E volto dando minhas considerações Finais sobre o produto E aí E aí Vamos lá. 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 Para vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.